E uma mulher de 34 anos, ela foi assassinada na madrugada de hoje dentro de casa no bairro Aeroporto, na cidade de Muriaé. O suspeito é o companheiro dela. Segundo a polícia militar, Miss Lene Aparecida Damasceno Souza, de 34 anos, foi encontrada somente com roupas íntimas em cima da cama. Ela apresentava marcas no pescoço e, de acordo com a PM, teria sido assassinada por enforcamento. O principal suspeito é o companheiro dela. Mediante a história que ele nos narrou, suspeitamos que ele pudesse ter participação nesse homicídio. Fácil o que ocorreu, deslocamos com ele até a delegacia e ele é suspeito e autor desse fato, desse homicídio. Aí estamos apresentando ele à autoridade de policiais e judiciárias para as demais providências. Ainda de acordo com a PM, os familiares da vítima escutaram barulhos na casa onde ela morava. Minutos depois, o suspeito foi até a residência da sogra, que fica embaixo, dizendo que a filha dela estava morta. Ele foi preso em flagrante. O corpo da mulher foi levado ao IML de Muriaé. A PM não soube informar a motivação do crime. A PM não soube informar a motivação do crime.